Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Tete, e bem-vindo ao mais um vídeo da série Folclore Brasileiro. E nesse vídeo eu vou falar sobre Kerana. No outro vídeo eu falei que o nome dela talvez seja Kerana ou Terana, não, é Kerana com K. Ela é filha de Marangatu, sim, Marangatu. Ela é uma humana, e ela é filha de Marangatu. Não se sabe quem é a mãe, eu não descobri ainda quem é a mãe. Só sei que ela é filha de Marangatu, que é filha ainda de um dos primeiros humanos da mitologia Tupi-Guanani. Então, tipo, ela é uma das, tipo, um dos primeiros, a primeira geração depois da criação dos humanos na mitologia Tupi-Guanani. Por mais que eu fale mitologia Tupi-Guanani, as criaturas do Folclore são lendas. Que existe uma diferença entre mitologia e lenda. Lenda é uma coisa que não pode ser tanto verdade quanto mentira. Ou seja, não se sabe, pode ser tanto verdade quanto mentira. Em resumo, se baseia em algo que pode ser tanto verdade quanto mentira. Já mitologia é uma outra parada. Só que a lenda pode ser uma coisa que sim pode ser real. Então, não encarem as criaturas de seres do Folclore brasileiro como, tipo, algo fictício. Porque realmente pode ser real. Realmente pode ser real. Porque pode ser real. Como a Kerana. Tipo, ela pode só ter sido, tipo, um dos primeiros povos anunistas da mitologia Tupi-Guanani. E pode ser uma das primeiras do povo real da mitologia Tupi-Guanani. E, tecnicamente, foi transformada em lenda. E foi contada através das gerações, transformada em mitologia. Porque pode não ter sido muito... Tipo, eu não sei como é que pode ter acontecido essa... Chegando a essa história. Tipo, eu não sei como é que é a mãe dela, filho de Madagatou. Ou seja, ela é bisneta do primeiro mundo criado. E ela é a paixão do espírito do mal tal. Ela é a paixão do espírito do mal tal. Sim, do mal tal. Ou do tal mal. Não, é do mal tal mesmo. Tipo, se você... Voltando a lenda do Mibu Itui. É... É filho de Kerana com o tal. Ou seja, é literalmente... É... Uma mulher humana que se relacionou com um ser folclórico. E teve um ser folclórico. Teve um outro ser folclórico como filho. Como isso aconteceu? Eu não sei. Provavelmente foi através da magia. Porque cultura folclórica brasileira tem muita magia. Então, vai ser através da magia. É... Voltando à primeira parte. Dando uma resumida na primeira parte. Pra quem pode ter se embolado todo. É... Eu não sei por que que ela foi... Por que que ela foi uma humana. E foi pra mitologia. Tipo... Foi pra mitologia, mas ao mesmo tempo da lenda. Eu não sei por como que isso aconteceu. Só sei que ela pode realmente ter existido. Ou não. É... É... Então eu não sei como é que ela surgiu ainda. Eu vou tentar pesquisar, mas tipo... Tentar achar algo no caso. Mas tipo... Eu não sei como é que isso tudo aconteceu. Eu não sei como é que isso é. Eu não sei como é que eu... E esse vídeo pra falar a verdade... Não tem só isso. Tem uma... Tem muito mais informação sobre ela. Só que a informação que eu tenho sobre ela é muito grande. é bem grande é uma lenda muito muito grande mesmo então eu fiz esse vídeo só para vocês terem conceito do que ele quer lá uma humana filho de uma maranga tu é maranga tudo que também é o filho do primeiro humano na mitologia tupi-golani que é filha do filho do primeiro humano da mitologia tupi-golani mas tá vendo as lendas então é bem complicado até porque talvez da mitologia também que surgiu uma é através da mitologia também descobre as lendas aí sai uma é é isso aí também é uma coisa muito antropológica falando sobre a filosofia então uma coisa bem mais profunda belezinha espero que vocês tenham entendido o vídeo por mais que eu tenha tentado levar em raciocínios bem doidos para você dizer é espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para dar apoio a esse conteúdo para o youtube ver cada vez mais esse conteúdo ver cada vez mais esse conteúdo e vou enviá-lo para outras pessoas para ser uma cada vez mais vizinha até o próximo vídeo valeu